. 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 Se não, amortece ela no chão, deixa ela vir, porra! Cê não vinha bom pra nós! Eu fui no apoio, ele foi me cobrir, Juju foi me cobrir, deu o bote Aí devou, não sabe marcar, ele tirou e bateu, quase nós tudo gols, Juju não saiu Juju não pode, é que eu falei, Juju tem que ligar com o melhor do jogo todo O time tá agoniado, porra! Na hora de fazer o gol tem que ter calma O que é esse? O que é esse? O que é esse? A força mais eu, Pajão, a força mais eu A força mais eu, sozinho, sozinho Uma bola dessa aqui só vai pra cá É a mesma tática que Heraldo falou Você é paciente Esse é o goleiro que dá pra você dominar Só tinha você e o goleiro Pra agarrar o goleiro, era ruim, né? Rapaz, tá agarrou o goleiro pra você Você é paciente, você é todo mundo Aí quem é raça não pode Tá lá no Globo Rural, viu? É a mesma coisa É a mesma coisa